Ai, 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 ai. Ai, adianta. Eu nunca vou conseguir virar uma estrela. Dorothea, tá tudo bem? Ah, obrigada por me perguntar. Eu não consigo virar uma estrela. Uma estrela? Dessas estrelas que brilham lá no céu, é? Não! Ah, uma estrela de cinema! Não! E de televisão, de internet? Não! Ludovico, na verdade, eu quero fazer uma cambalhota. Ah, cambalhota é fácil, né? Ai, você me ensina! Não, não posso, agora não posso, realmente não posso. Ah, mas Ludovico, entenda. Eu tenho uma apresentação de balé amanhã e eu preciso muito virar uma estrela. Ah, entendo aqui. Não dá, eu tenho uma coisa muito importante pra fazer. É? O quê? E eu tenho que treinar chute a gol, porque amanhã é a final do campeonato Interquintais. E se a gente vencer, a gente vai ganhar mais uma estrela. Ué, mas eu achei que quem vencesse ganhava um troféu. Não, não tô falando isso. Segura pra mim aqui, segura suas tetinhas. Tá vendo, tá vendo isso aqui, ó? Ó, isso aqui é a bandeira do Pelota, o manto sagrado! Ai, tá, tá, eu já conheço. Bom, tá vendo que tem duas estrelinhas aqui, ó? Uma desse lado e outra desse lado aqui. Pois é, se a gente ganhar o campeonato Interquintais, a gente vai poder colocar mais uma estrela na bandeira do Pelota! Grande coisa! Oi, 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 pessoal! Ah, ozônio! Você precisa me ajudar! Calma, pessoal, eu sou um só! Não, mas é que eu tenho uma apresentação de balé amanhã! E eu preciso fazer uma estrelinha, mas eu não consigo, vou passar vergonha. Me ensina! Você quer que eu te ensine? Isso! Não, não, não! De jeito nenhum! Com licença! O Osório vai me ajudar a treinar chute a gol! Não, não vai nada! Eu quero que vai! Ora! Eu quero que vai, ele tem que ajudar! Calma, pessoal, calma, eu tenho uma ideia. Por que todo mundo não se ajuda? Como assim, Osório? Assim, ó. Primeiro, eu e a Doroteia ajudamos você, Ludovico, a treinar o chute a gol. Depois, eu e você, Ludovico, ajudamos a Doroteia a virar estrela. Boa, 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 boa! Não, eu não tô boa assim. Por que que eu não sou a primeira? Tá bom, Doroteia, você é a primeira. Obrigada. Obrigada. Boa, boa, boa! Não acertei nenhuma bola no gol. O jogo vai ser uma catástrofe. É, provavelmente igual a minha apresentação. Ai, eu vou passar a maior vergonha. Calma, pessoal, calma. Como diria o Sabiosório, amanhã é outro dia. Calma, Ludovico. Calma, Ludovico. Calma, Ludovico. Respira. Respira. Calma. Calma. Carecas carecolitas. O que que eu posso fazer pra ajudar os meus amigos? Carecas carecolitas. Uma estrela cadente Eu vou fazer um pedido Pronto, pedido feito Oi Eu pedi Pro Ludo e pra Dorô Não passarem vexame amanhã Campeão é um pelota Campeão é um pelota Campeão é um pelota Campeão é um pelota Bele jeito, os meninos venceram Oi meninas A gente é campeão Campeão A gente vai poder colocar mais uma estrela No escudo do pelota Uau Fala do Vicui, quantos gols você fez Uau, eu fiz Eu fiz um gol Um gol, mas foi um gol da vitória, não é? Não, claro Mas o importante é que você aprendeu A chutar na direção certa, né? Mais ou menos É, mais ou menos Na verdade Sem tempo Assim O jogador do outro time Chutou a bola na cabeça do Ludovico Ela rebateu E entrou no gol O importante é que nós vencemos, né? Isso mesmo E você, Dorô Como foi a apresentação? A apresentação Obrigada por perguntar Faz sucesso, retombante! Pó, 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 pó E você conseguiu virar estrela? É, mais ou menos E como assim? Conseguiu? Não conseguiu, não entendi Eu consegui virar estrela daquele jeito Que vocês sabem Peculiar Que eu costumo dar Mas as pessoas Ficaram olhando E acharam que eu tava inventando Um novo passo de balé E até começaram a chamar esse passo de Estrela Cadente Uau! Que demais! É, muito legal, né? Muito legal! É, sabe que eu até Virei referência No mundo do balé Caramba, caramboletas Gente, é pelo jeito Hoje é que Todo mundo é campeão É, campeão! É, campeão! Vá, 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 vá!